O que foi? Não quero você aqui! Isabelle, desculpa! Eu sou festa, não tá ruim nada! Vamos lá! Ai, ai, viu? Cadê minha irmã? Já tô até terminando aqui o cereal, acabei de fazer, né? E cadê ela? Ô, irmã! Irmã, o que você tá fazendo aí? Meu Deus! Matei o Margarita! Karina! Que que foi, Nina? Você tem que ir pra escola, Karina! Esqueceu! E daí, que escola o quê? Eu tô quase aqui numa partida de murder, acabei de, olha, ganhar essa partida, tem a próxima! Se eu ganhar a próxima, vou ganhar várias moedas, Nina! Você não dormiu de noite, por acaso? Não! Eu dormi umas duas horinhas hoje, eu fui dormir... Duas horinhas? Só isso? Olha, vamos pra escola agora, tá bom? Já desliguei aqui o seu PC... Ah, não, Nina! Você não pode ter feito isso, não! Mas, Karina, você tem que ir pra escola pra dar um futuro! Ah, eu sei! Não é só jogar, jogar toda hora! Mas eu sei, Nina, só que deixa eu jogar um pouquinho, né? Antes de ir pra escola, não tem problema, não! Você já jogou, que eu sei! Eu acho que você jogou umas duas partidas! Deixa eu faltar, então, por favor! Não, faltar não! Você nunca falta! Por que você quer faltar, menina? Bom, já preparei seu cereal, tá bom? Então vamos lá! Ai, tá bom! Você vai pra escola, sim! Muito, viu? Ai, não acredito que minha irmã desligou meu computador, mas pelo menos eu tenho meu celular! Bom, mas eu não vou jogar agora, senão ela vai tirar de mim também, né? Então é melhor eu descer pra comer meu café! Hum, o que que tem aí de bom? Cereal? Isso! Ah, tá bom! Você vai colocar pra mim? Sim, eu vou colocar aqui pra você! Ótimo! Enquanto isso, eu vou jogar uma partidinha aqui de marrom, então! Uhul! Você não pode ir comer jogando! Por quê? Claro que isso é feio, falta de educação! Ah, não é não, Nina! Nada a ver! Você já é minha irmã, você já tá acostumada! Ah, eu posso até estar acostumada, né? Mas também é feio no horário que você tá comendo! Até pode, mas também não jogar toda hora, você tá quase o dia inteiro, você manda inteiro jogando! Ai, não tem problema não, Nina! Olha, eu vou jogar mais um pouquinho aqui! Você não vai comer? Ah, é verdade! Tava esquecendo! Eu vou comer sim, tá? Eu vou comer bem rapidinho aqui, pra eu poder jogar mais, né? Porque eu ainda tenho que ir pra escola! Deixa eu comer um pouquinho! Ótimo, já vou jogar! Só você mesmo pra ficar fazendo essas coisas! Bom, já tenho aqui, tá bom, irmã? Tchau, viu? Te vejo mais tarde! Tchau! Tá bom, tchau! Eu, hein? A minha irmã anda muito, sabe? No canto dela ali de jogos! Bom, não sei o porquê, né? Mas ela tá viciada nisso! Eu só tenho que fazer alguma coisa, mas não passa nada que eu posso fazer agora! Cheguei na escola e hoje eu espero muito que não tenha muita lição pra eu poder jogar o meu Roblox aqui, né? Eu vou jogar Fashion Famous hoje e se minha amiga quiser, a gente vai jogar mais ainda! Isabelle! Oi! Tá aqui, Fih, chegou, né? Nossa, que milagre, você não tá jogando! Que bom! Ah, eu vim te chamar pra jogar, né, Isabelle? Vamos jogar Fashion Famous antes da gente entrar na escola, quer dizer, na sala, né? Depois! Por que depois, Isabelle? Meu Deus! Eu acabei de comprar o VIP lá, inclusive! Eu tenho que pedir mais Robux pra minha irmã porque já acabou! Eu vou jogar mais Fashion Famous e ainda hoje eu preciso ir lá na Adopt Me pra conseguir o pet! O quê? O pet de Páscoa? Aham! Tá, querida! O pet de Páscoa tá vindo aí e eu tenho que conseguir esse pet, viu? E, Isabelle, você não quer me dar um Robux também, não? Sei lá! Ah, eu te dar Robux, garota? Lógico que não! Eu não sou só a mãe! Eu, hein? Aff, nossa, Isabelle, você nem é minha amiga de verdade! Ai, só pensei Robux, Maria Robux! Eu vou no banheiro e depois a gente conversa, tá? Se você quiser entrar na aula, pode entrar! Eu vou entrar, né? A professora já vai chamar! Tchau! Tá, tchau! Ai, eu vou jogar um pouquinho antes, né? Porque eu preciso jogar Fashion Famous porque eu comprei o VIP hoje, né? O VIP lá das roupas e eu preciso testar isso daqui, né? Enquanto isso, eu vou fingir que eu tô usando o banheiro, mas na verdade eu vou é bem jogar o Fashion Famous! Começou a partida! O tema é princesas! Lá vou eu! Bom dia, Isabelle! Tudo bem? Bom dia, professor! Tudo ótimo! Qual é a boa de hoje? Vamos ter matéria fácil ou difícil? Ah, calma! Antes da gente começar... Cadê a Karina? Não era pra ela estar aqui sentada aqui na frente? Ai, professora, ela foi no banheiro, sabe? Eu acho que ela teve uma dorzinha de barriga! Uma dor de barriga? Como assim ela não tá, né? Então bem, vamos começar aqui, eu vou pegar aqui a caderneta e deixa eu ver, a gente vai fazer hoje a matemática, tá, Isabelle? E não vai ser difícil não, é contínua de multiplicação, ok? Ok, professor! 5 vezes 5? 25? Ótimo, tá bem esperto! Vamos fazer a eleição! Cadê a Karina que não vem, hein? Ai, com certeza a Karina deve estar jogando escondida no banheiro! Essa garota não para de jogar, tá muito viciada em jogos, pelo amor de Deus! Saí do Fashion Famous e agora eu já tô aqui do Brookhaven! Meu Deus, eu comprei o VIP do Brookhaven também, né? O prêmio! Tô colocando música no meu carro aqui, ó! Dirigindo meu carro! Tchá, tchá, tchá! Ai, deixa eu ver que horas eu já passo... Vixe, passou 20 minutos de aula! Ai, com certeza o professor deve estar achando que eu tô com uma dor de barriga daquelas! Tem problema não! Vamos jogar mais Roblox aqui, inclusive, eu preciso ganhar pets lá do Adopt Me, né? E também tô vendo que no Murder tem coisa de Páscoa já, eu preciso conseguir tudo! Ainda hoje eu preciso conseguir essas coisas, não tem como, Roblox é vida! Ô, Isabelle, você poderia fazer um favorzinho pra mim? Ah, claro, professor, diga! Ah, você poderia ir buscar a Karina lá no banheiro? Porque, pelo amor de Deus, já passou 20 minutos de aula e nada dela tá aqui no lugar dela! Ai, tá bom, professor, eu vou lá chamar ela, só um minutinho! Ai, essa Karina só, pronto, viu? Quer ver que ela tá jogando? Karina! Karina, cadê você? Você tá me chamando? Oi, Isabelle! Você tá jogando, eu não acredito, o professor tá super bravo lá, falando que você tá demorando! Vamos, vamos, garota! Mas eu tenho que jogar que tá acabando a partida! Garota, você vai perder um ano desse jeito, vamos, vamos! Ai, tá, tá, vamos, vamos! Ai, vem tomar desculpa pra ele agora, viu? Ai, eu vou falar que eu tava com muita dor de barriga e a gente tinha acabado o papel e... Oi, professor! Ô, Karina, o que você tá pensando o quê, menina? Você demorou muito pra entrar na sala hoje! Você teve algum problema, o que que foi? Ah, Isabelle falou que você estava no banheiro, mas o que que é isso? O que demora? Ah, ô, professor, acontece que eu tava com muita dor de barriga hoje porque eu comi cereal com leite, né? E assim, quando eu tomo leite, eu fico com muita dor de barriga. E aí, também tinha um problema, no banheiro não tinha papel higiênico, aí eu tive que gritar pela tia e aí ela apareceu só depois. Ah, tá, essa história tá muito estranha, ainda mais que eu sei do seu histórico de games, né? Só joga Roblox. Então, você tem uma tarefa pra fazer, olha aqui, eu já fiz sua tarefa aqui, já escrevi pra senhorita e você vai fazer todas as continhas de multiplicação que está escrito aí, ok? É pra me entregar antes do intervalo, tá? Isabelle já tá quase terminando, né, Isabelle? Sim, já terminei, professor, eu vou entregar aqui e prontinho. Ótimo, sente-se aí, Isabelle, que eu intervalo daqui a pouco. E, Karina, você tem que terminar isso, tá bom? Senão não vai pro intervalo, hein? Que coisa! Ai, tá bom, professor, eu vou terminar aqui. Ótimo, com licença. Ai, meu Deus, ô, Isabelle, você não pode me passar a cola, não? Eu preciso logo terminar a partida do murder. Eu literalmente desliguei o celular e, tipo, eu preciso terminar essa partida pra eu ganhar um negócio de Páscoa. Eu já entreguei a lição, minha filha, agora faz aí, tá? Não mandei você ficar jogando no banheiro ainda. Como que você consegue ficar jogando no banheiro num lugar fedorento? Ai, que horror! Ué, eu já tava aproveitando, né, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ai, que horror! Você que está com esse cheirinho de pó aqui. Ah, eu também aproveitei, né, pra fazer minhas necessidades. Ai, que horror! Vai rápido pra gente ir logo pro intervalo. Calma, eu preciso ver aqui a partida. Calma aí. Carina! Ganhei! Professor, eu ganhei! O que que você ganhou, Carina? Eu não tô acreditando que você tava mexendo no celular na minha aula. Ai, esqueci, professor. Eu tava fazendo a lição, né, não, Isabelle? Fala pra ele. É, estava, né, Carina? Entrega logo essa lição. Meu Deus do céu, entrega isso daí logo, mesmo que esteja incompleto. Eu vou ligar pra sua irmã, porque isso aqui tá saindo do controle, viu, Carina? Que coisa feia. Ai, desculpa, professor. Não precisa ligar pra minha irmã, não, tá bom? Ó, prontinho, tá aqui a lição. Agora bora, Isabelle, bora que o Fashion Famous vai começar. Ai, pelo amor, vamos comer, né, que eu tô com fome. Ai, vamos. Eu não quero saber de jogo, eu quero comer, hein. Nossa, eu continuo trabalhando de tanto trabalhar hoje, né? Mas, peraí, que é meio esse do professor. Deixa eu ver aqui da escola. Como assim? O que? A minha irmã tá mexendo no celular durante a aula e sinto que ela tá jogando Roblox. Ai, com certeza ela deve tá jogando isso mesmo, o Roblox. Ela é viciada nisso. Depois que ela chegar aqui, a gente vai ter uma conversinha. Porque isso tem que ter alguma punição, né, gente? Porque isso daí, ai, pelo amor de Deus, né? Não pode deixar isso, não. Porque senão ela não vai ter um futuro. Mas eu vou esperar ela chegar aqui em casa, né? Vou ver a reação dela. Ô, amiga, você não vai jogar, não? Pelo amor de Deus, né? O Fashion Famous aqui, vai começar. Olha aqui, menina. Olha o quê, garota? Você não vai comer, não? O que comer, o quê? Não tem nem pra isso, não, Isabelle. Vamos jogar aqui o Roblox. O Fashion Famous vai começar. Tá, e eu comprei o VIP, você não vai jogar? Tá bom, Karina, eu vou jogar uma partidinha só. Tá bem rápido, porque você sabe, né? Não podemos ficar perdendo tempo com o jogo, não. Ai, tá bom, ó. Vamos lá, o tema é sereia. Eu vou fazer a Ariel, viu? E você tem que fazer uma bem feia pra eu ganhar. Porque eu tenho que ganhar a estrela, Isabelle. O quê? Eu vou fazer a mais linda. Eu que vou ganhar de você, hein? Ó, chegou a hora do desfile. Ah, não, você ganhou. Ai, não acredito. É só muito bom no Fashion Famous, garota. Vamos embora da escola, que já acabou o jogo. Ai, só porque perdeu é fofinha. Aham, vamos. Oi, Isabelle, seu aniversário tá chegando. O que você vai fazer? Não sei, tô pensando em alguma festinha, sei lá. Um dia das meninas, dia de jantar. Faz festa fantasia, Isabelle. Boa ideia. Vou fazer sim, ótima ideia. Até que enfim, você deu uma ideia boa, né, Karina? Aham. Né? Que não fosse jogo. O tema poderia ser Roblox, mas eu sei que você não iria aceitar. Mas então faz festa fantasia. Ah, ótimo. Então vai ser isso, tá? Então já marca na agenda pra não esquecer. E traga um bom presente. Amanhã à noite? Sim, senhora. Tá bom. Vou organizar a melhor fantasia que você já viu na sua vida. Ah, só quero ver. Bom, eu vou sair pra procurar a minha, que eu quero tá linda e maravilhosa. Mas eu quero também usar uma coisa meio diferente. Eu vou ver. Vai ser surpresa. Eu espero que você se vista bem, tá? Não quero passar vergonha na frente dos meus familiares, viu, Karina? Fica tranquilo, Isabelle. Eu vou estar a menina mais bonita da sua festa. Tchauzinha. Ai, que ótimo. Tchau. Bom, eu já até sei o que eu vou me vestir na festa da Isabelle, né? Então eu tenho que correr atrás da minha fantasia. Só que, bom, eu acho que eu já até sei como mais ou menos vai ser. Então vai ser bem fácil. Agora eu vou pra minha casa. Espero que minha irmã já tenha feito o almoço, né? Senão eu vou ter que fazer também, né? Só que assim, o que era era jogar Roblox. Quanto mais tempo eu jogo Roblox, melhor pra mim. Licença, irmã. Tô chegando, Nina. Oi, Karina. Tudo bem? É, né? Mais ou menos por causa que o professor me falou, né? Sobre você. Ah, o que o professor te falou? Ele mandou algum e-mail pra você? Sim, mandou um e-mail falando que você mexe no celular sobre a aula. Na verdade, durante a aula. E eu te falei que não é pra fazer mais isso. Ai, Nina, mas foi sem querer. Você sabe, né? Que eu tinha que olhar a notificação do Roblox aqui. Porque eu comprei o VIP do Fashion Famous. Aí eu tinha que ver, né? Ô, Karina. Estudo. É tudo na vida. Ai, eu sei, Nina. Mas também jogar é tudo na minha vida, tá? E ó... Assim, agora eu preciso fazer o almoço. Quer dizer, você vai fazer o almoço e eu vou jogar Roblox. Ai, pelo amor de Deus, viu? Nem pra me ajudar. E também eu quero ver, né? Quando ela for grandinha, como é que ela vai fazer as coisas jogando? Pelo amor de Deus, viu? Imagina ela sendo mãe. Ai, ai. Ô, tia. Já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui. Como limpar a casa, né? Organizar os meus livros e as minhas lições. Já que eu não tenho nada pra fazer aqui. Vou na casa da Karina, né? Passar a tarde lá com ela e fofocar um pouquinho. E ver algumas coisas sobre a minha festa pra ela me ajudar. Vou lá agora, né? Espero que ela não esteja jogando como sempre. Ô, Karina, amiga. Oi, você que é amiga da Karina? Aham. Oi, Nina, tudo bom? Cadê ela? Ah, ela deve estar jogando lá em cima. Posso ir lá? Pode sim, tá? Tô indo, obrigada. De nada. Karina, Karina. Eu não acredito que você está aqui. Isabelle, o que você está fazendo na minha casa, menina? Ai, eu tava lá entediada, né? Queria vir fazer alguma coisa aqui pra gente ver o que vai fazer na festa, pra você me ajudar. Mas, enfim, né? Já estou vendo que você já está aí ocupada pra variar. Vamos jogar Big Paint, boa amiga. Acabei de comprar uma de unicórnio. Ô, Karina, você não vai dar atenção pra mim, não, querida? Ai, tá. Tá bom. Você quer ir lá na sala? A gente vai. A gente falou só pra sua festa. Deixa eu desligar aqui o computador, né? Mas, assim... Ufa, que bom, Vã. Ó, se você quiser, de aniversário eu te dou Robux. É o que eu posso. O quê? Eu não quero Robux, não, garota. Me dá uma caneta linda, maravilhosa, que eu fico muito feliz, tá? Ai, que chatice, né? Mas, enfim, o que foi, Isabelle? Fala aí, então, da sua festa. O que você vai querer, assim, né? O tema, mais ou menos, a gente já sabe, mas é a decoração. Então, eu quero que você vai me ajudar a decorar lá, porque eu preciso fazer algumas coisas diferentes, entendeu? E, assim, meus pais vão estar o dia inteiro trabalhando, então eu preciso que você me ajude lá, entendeu? Não acredito! Eu consegui a arma de boom no Pigpen, tipo... Ela é eterna. Ô, Karina, eu estou aqui, você não tá percebendo, não. Ai, eu esqueci. Você pode repetir tudo que você falou, Isabelle? Porque, assim, né? Você sabe, né? Enfim. É que, assim, no Roblox, Isabelle, tá tendo uma atualização nova, sabe? E aí eu tenho que ficar olhando toda hora, ainda mais que os jogos estão atualizando. É Páscoa, Isabelle! Todos os jogos vão estar caracterizados de Páscoa! É a melhor época do ano! Chocolate, ovos! É, daqui a pouco você tá virando o coelho da Páscoa, de tão chada que você tá ficando. Só que você sabe jogar, jogar e quer jogar todos os jogos sem atualização de Páscoa. Vai virar um coelho, isso sim! Olha, já que você tá só jogando, eu vou pra minha casa, entendeu? Porque não dá. Você me irrita. Isabelle, onde você vai? Vamos jogar mais aqui. Vamos jogar lá. Tchau, me irritei. Tchau, Isabelle! Tchau, tchau, tchau. Eu e essa menina só joga. Ai, acontece, né? Enfim, vou jogar porque ela foi embora. Karina, por que sua amiga foi embora? Ela não ficou pro almoço. Ah, é porque ela quis ir embora mesmo, ela ficou reclamando que eu tava jogando Roblox. Mas, menina... Ai, claro, né? Como sempre, né? Você sempre jogando. Ó, agora, sem joguinhos. Tá, eu vou comer. E assim, Nina, eu preciso de dinheiro, né? Pra eu poder fazer a fantasia que vai ser aniversário, né? Da minha amiga. Ah, que fantasia você quer? Eu tô pensando em alguma, assim, né? Eu não sei ainda. Eu acho que eu vou ver ainda nas lojas se tem. E aí eu vou comprar. Então eu vou precisar de um dinheiro. Nenhuma loja online, viu? Porque aí você tem que ver a fantasia e não jogar. Não, eu sei. Eu vou comprar uma fantasia muito legal. Vai ser, tipo assim, a melhor fantasia de todos da festa dela. Que vai ter competição de fantasias. Tá bom, viu? Mas, olha, eu vou ficar bem joia em você, viu? É melhor você não jogar na festa dela, não, viu? Porque senão ela vai brigar e te expulsar. Relaxa, Nina. Na festa dela eu não vou jogar. Eu vou dançar bastante. E outra, irmã. Por favor, coloca o Robux pra mim. Os 800 Robux que você colocou ontem. Já acabaram. O quê? Ô, Karina. O que você comprou? Eu não vou ficar comprando Robux pra você ainda com o meu dinheiro. Porque eu trabalho. Então eu uso isso daí pras contas e pras comidas. Não tenho que ficar colocando toda hora. E você é muito gastadeira. Hoje sem Robux. Ah, não? Amanhã então, pelo menos. Depois de amanhã. Ai, tá. Eu preciso ir logo e ver a minha fantasia. Porque, né, você sabe, né? Eu sou muito atrapalhada. Então é melhor ir logo. Muito atrapalhada mesmo. E também muito distraída com esse e tal jogo de Roblox. É, assim. Então tchau, Nina. Eu vou ver alguma loja por aí que venda as coisas que eu quero. Tchauzinho. Tá, cuidado, viu? Ai, ai, viu? Tomara que ela não vai de algum personagem do Roblox. Nem sei se tem, né? Também nunca joguei esse jogo. Agora, né, eu vou lá sair pra comprar minha fantasia, né? Espero que eu ache uma boa e bem bonita. Eu espero que minha amiga Karina, né, capricha na fantasia dela, né? Vamos ver se ainda tem alguma coisa pela cidade, né? Alguma novidade de fantasia. Já cheguei aqui na loja de roupas, né? Pra comprar minhas coisas. Só deixar eu ver uma olhadinha aqui nos meus Robux. Tá tudo certo. Pronto, agora eu vou lá. Licença, moça. Bom dia, né? Boa tarde. Bom dia, boa tarde. Moça, eu gostaria de perguntar se aqui tem fantasia do Roblox, por favor. Ah, tem sim. Tem de bacon e também de noob. Ai, qual que eu pego? Bacon é muito legal, né? Eu ficar de bacon hair, assim. Mas eu acho que noob vai ser muito mais diferente. Olha, na minha opinião, a de noob é mais colorida e chama mais atenção, viu? Então eu quero de noob. Põe aí na sacola que eu vou levar. Tá bom, tô embalando aqui. Prontinho. Quanto que ficou? Deixa eu ver aqui. 80 reais. Tá bom, eu paguei aqui. Tá baratinho. Prontinho, paguei. Cadê minha sacola? Aqui. Muito obrigada, viu, moça? Eu vou arrasar na festa da fantasia. Tchau. Tchau. Ai, ótimo, isso foi ótimo. Tenho um bom dia. Pra você também. Então agora eu já tô pronta, né? Minha fantasia já tá pronta. Agora eu posso jogar Roblox até amanhã, porque amanhã eu tenho que ajudar minha amiga a decorar a casa dela. E aí depois disso eu já tenho que ir na fantasia dela, né? Na festa fantasia. Vai ser ótimo. Com certeza eu vou ganhar o concurso. Oi, moça. Tudo bom? Oi, bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria ver fantasias. Tem bastante disponíveis. Ah, tem sim. Que tipos você quer? Olha, eu quero uma bem diferentona. Eu quero causar um impacto. Tá bom, deixa eu ver aqui. Ó, tem essas daqui, ó. De fada, de sereia e tem outros tipos também. Ah, então eu vou pegar essa daqui. Vou pagar, tá bom? Quanto que deu? Me dá o pacote, por favor. Hã? O pacote. Tá bom, calma. Deixa eu só ver quanto que foi. Ah, 160. Ah, ok. Obrigada. Já paguei, viu? Tá bom, aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, ai, minha fantasia vai ser maravilhosa. Uhul. Hoje já é o dia da festa da minha amiga e ela já me mandou mensagem aqui pra ajudar ela, né? Ai, eu não acredito. Logo agora que eu ia jogar marretão, né? Mas tudo bem. Eu falei pra ela que eu ia ajudar ela, né? Porque ontem ela veio aqui na minha casa pra conversar da festa dela e eu acabei dando atenção, né? Então eu preciso falar com ela. Nina, o que você tá fazendo aí em cima? Ah, Karina, eu tô limpando a casa, né? Ah, que jeito esquisito. Enfim, eu tô indo lá na casa da minha amiga. Se você quiser, você pode ser convidada pra festa dela também, tá? A festa é fantasia. Mais tarde, seis horas. Tá bom. Eu não sei se eu vou, não, tá? Talvez eu vou, porque eu tenho trabalho, né? Você sabe que eu trabalho bastante pra ter um futuro pra você, né? Só que você joga toda hora. Ai, relaxa, Nina. Tchauzinha. Tchau. Sem jogar. Ai, meu Deus. Enfim, deixa eu ir lá. Isabelle, eu tô entrando. Oi, entra aí, amiga. Tô começando aqui. Me ajuda. Põe a barraca, tá bom? Põe umas luzes aí. Ih, vamos, vamos que vamos, minha filha. Tá, vamos fazer bem bonitinho, porque daqui a pouco eu tenho que me vestir, né? Você também. É claro, bora. Amiga, sua festa ficou muito bonita, viu? Vai dar no que falar. Então agora eu preciso ajeitar minha fantasia, porque ela não é nada fácil. Tá bom, eu também vou fazer a minha. Então eu te espero até daqui a pouco, tá bom? Beijinho. Tchau, Isabelle. Beijo. Eu acho que eu tô, é muito bonita. Olha isso daqui, eu tô de noob do Roblox. Tiro uma selfie e já posta, né? Mas antes, deixa eu mostrar pra minha irmã. Ei, irmã, cadê você? Olha aqui. Ah, não. Mentira que você é de noob, Karina. Eu tô de noob. E eu ainda consegui ficar careca. Olha eu, careca. Ai, Karina, eu sou você mesmo, viu? É melhor você trocar essa roupa. Não, eu vou assim. Tchau, Nina. Ai, eu nunca me senti tão Robloxiana, minha amiga. Olha, é melhor você não jogar na festa. Eu não vou jogar na festa, tá, Nina? Tchau. Ai, tá, tchau. Eu, hein? Até ficou maior que eu. Amiga, abre as portas que eu cheguei. O quê? Quem? O que é isso? De noob. Noob no Roblox. Noob no Roblox. Tinha que ser Roblox, né, Karina? Ah, claro, né, amiga? Você gostou da minha fantasia de vampira? Ah, você ficou bem bonita, amiga. O que que é isso aqui? Olha, algodão doce. Sim, vamos comer. Ó, amiga, eu vou dançar um pouquinho só, viu? Porque é assim, eu machuquei minha perna, né? Você sabe, ó. Dançando. Machuquei minha perna e tá dançando? Não tô entendendo. Mas só um pouquinho, né? Pra não ficar tão chato assim. Vai, gente. Uhul. Roblox. 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 Ai, amiga, é verdade. Parabéns, eu te mandei Robux, tá? Não acredito que você mandou Robux, Karina. Ai, mas tá bom, né? Fazer o quê? A gente joga juntas. É, ô, amiga, eu preciso atender uma ligação. Acho que minha irmã tá me ligando. Pera aí, tá bom, rapidinho? Ah, tá. Bom, só espera que ela esteja jogando Roblox na minha festa. É, gente, é verdade. Porque pelo que eu vi, né, ela só tá jogando esses dias. É, pois é, Juninho. Então vamos dançar, galera. Uhul. Eu não vou atender a ligação, não. Eu vou jogar Roblox. Eu tô aqui de noob. O jogo perfeito pra jogar isso é o jogo do noob, né? Fuja do noob. Vou jogar esse jogo aqui mesmo. Olha isso. Olha, o noob tá vindo. O noob tá vindo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, não. Gente, eu tô jogando. Ô, Karina. Gente, o que vocês são aqui? Vão dançar. Olha isso. Você tá jogando no meu aniversário? Ah, tô. Eu tô de noob, Isabelle. Eu tenho que jogar Roblox. Ah, não. Eu não acredito nisso. Ô, Karina, pode ir embora da minha casa. Eu não quero mais ser sua amiga. Como assim, Isabelle? Sim. Você só fica jogando. Você nem tá dando atenção pra mim. Hoje é meu aniversário. Vai embora. Eu não quero mais ser sua amiga. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Você deixou ela chorar. Eu tô indo. Eu tô indo. Vai, vai. Ai, meu Deus. Por que ela tá chorando? Nossa. Nina. Ai, o que que foi? Ô, Nina. O que que foi? Ai, já vi que você jogou na festa. Sim, eu joguei na festa. Ô, Karina. Você não pode fazer isso. Ai, dá mais um aniversário de uma amiga sua. Mas não foi por mal. É porque eu tava de noob. Eu tinha que jogar Roblox, Nina. E daí que você pode fazer isso muitas vezes, Karina? Eu acho que eu deveria pedir desculpa pra ela, né? Sempre que ela vem aqui em casa, eu fico jogando Roblox. Eu tô dando isso legal pra ela. E explica direito como é que foi, que eu não tô entendendo quase nada porque você tá chorando. É que assim, eu fui lá na festa e eu fingi que eu ia atender uma ligação, só que eu fui jogar. Você sabe que eu gosto de jogar muito. Mas eu deveria ter curtido a festa com ela. Ela é minha melhor amiga. É claro, né, Karina? Vocês têm, tipo, muitos anos de amizade e vocês não poderiam quebrar isso só por causa de um jogo. É, agora que eu vi que eu, olha, fiz coisa errada. Eu vou lá na casa dela, me desculpa. E também, nem todo dia é aniversário dela. Eu sei, mas bem, enfim, eu vou lá na casa dela, tá, Nina? Eu vou me desculpar com ela. Tá bom, melhor mesmo, vai lá. Senão ela vai ficar chorando. Ei, Isabelle! Eu tô aqui em cima, o que foi? Eu não quero você aqui. Isabelle, desculpa, sua festa não tá ruim nada. Vamos lá, olha só a fantasia que eu fiz. Eu sei que eu errei muito, fiquei jogando Roblox na sua festa. Eu fico jogando Roblox o tempo todo. A real é que eu sou viciada no Roblox, você sabe. É, você tem que parar com isso. Eu tô vendo que isso tá afetando minha vida, né? Minha vida pessoal, assim, né? Minha vida na vida real, no caso. Sim. Então eu acho que eu deveria, né, jogar menos e também prestar atenção no que acontece na vida real. Me desculpa, Isabelle, eu prometo que eu não vou jogar Roblox hoje. Ó, meu celular vai ficar aqui em cima. Você promete? Prometo, Isabelle. Então tá bom, então vamos voltar pra festa e nos divertir. Vamos? Bora! Uhul! 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 Uhul!